Com a chegada da Deora 2 da skin da equipe Takeo Acceleracers, vem aquela pergunta, quais outras miniaturas nós poderíamos colocar também com a mesma skin dos Acceleracers que apareceu no filme? Aqui tem o Rivetad que saiu há pouco tempo no pack de 5, pack Actions. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Gloominal. Finalmente a Hot Wheels parece que quer fazer aquele agrado para os amantes, os fãs de Acceleracers e está trazendo a Deora 2 com a skin da equipe Takeo que saiu no filme dos Acceleracers. Junto com ela de embalo vem a Deora 3 que está chegando aí também. Será que eles poderiam estar no ano que vem fazendo algumas outras miniaturas também na mesma skin do filme Acceleracers? Por exemplo, há algum tempo atrás saiu aqui o Rivetad na pack de 5 Actions e vários outros modelos dos Acceleracers ainda estão ativa e está aparecendo nos packs. De vez em quando aparece com uma skin totalmente diferente. Será que esses modelos não poderiam ser aproveitados para ser colocados com a skin do filme? Uma coisa que eu sempre falei, não custava nada a Hot Wheels apresentar esses modelos dentro daquela série HW Screen Time. Afinal, HW Screen Time traz aí modelos temáticas de filmes. e os Acceleracers apareceu nos filmes. Por que eles não aparecem lá e colocam lá as skins do filme? Acredito que a Deora 2 é uma medida de hype para ver o que vai dar com os modelos dessa skin para ver se eles vão ou não fazer. Afinal, os Acceleracers estão em evidência há algum tempo nos últimos anos aparecendo nos jogos. Vamos ali para o estúdio e vamos dar uma olhada nos possíveis modelos que poderiam vir com a skin dos Acceleracers por motivo de estar ainda ativo nas coleções de Hot Wheels Mayline. Isso já é até um assunto recorrente. A gente sempre falou sobre esse fato da Hot Wheels não trazer os Acceleracers, as miniaturas pelo menos com a skin dos Acceleracers dentro da Mayline. Então tem vários modelos que poderiam estar aí ativa, como até no ano passado veio aqui o Jack Hammer, até eu já apresentei para vocês, poderia vir na skin do filme. E, claro, poderia ser usado esta roda aqui, LW5, que dá para colocar e é muito parecida com as rodas do Acceleracers. Não é exatamente as rodas do Acceleracers porque elas têm seis eixos. Vamos botar aqui, ó, tem seis e essa aqui tem cinco. Mas lembra, lembra bastante. E é com essas rodas que vai vir a Deora 2. Então o nosso Jack Hammer é um candidato que deve estar aparecendo mais à frente, ainda mais porque ano que vem nós fazemos aí os 20 anos de Acceleracers. O próprio Best Line poderia também vir, até que ele já está até com a roda. Então não custava nada botar ali a cor branca com os detalhes da Equipe Take, que ia ficar lindo demais essa miniatura. Outro modelo que até já faz um tempinho que não aparece, mas está aqui, que é este aqui que foi pilotado pelo Torque, o Hollow Black, Hollow Black, lindo esse modelo aqui, baseado no Mustang também, com aquelas rodas ali, ficaria legal. Essa aqui eu acho que está muito raiada, está muito cheio de raios, mas poderia também vir. Esse aqui ficou muito bonito, uma das primeiras lançadas na Mayline, com o Hollow Black vindo na Track Aces. E recentemente nós tivemos naquela pack de 5 chamado Actions, tivemos aqui o High Voltage, poderia ter vindo na cor ali, igual a que apareceu na skin do filme, uma cor parecida até um pouco com essa aqui, com os raios legal ali e tal, ia aparecer, o pessoal ia levar? Ia levar, com certeza, o pessoal não ia ficar na gôndola não, pode ter certeza. E outro é aqui, claro, o Reeve Ted. Nossa, o Reeve Ted, se viesse na skin do filme, ia ser, acho que, mais procurado ainda, porque é um baita de um carrão. Esse aqui apareceu também no pack de 5, chamado Actions, até do ano passado. Ele veio e veio aqui com reverência, Reeve Ted veio a referência dos códigos que apareceu dos Accelerators, Accelerators, ó, teste 5, parece que é o quinto teste do Reeve Ted poderia vir tranquilamente. E outro que veio recentemente, até veio no mesmo pack que veio o High Voltage, foi o Chiquene, que veio também no pack de 5, ele veio com a cor toda dourada, eu não consegui achar aquele lá de jeito nenhum, o Chiquene muito famoso, poderia também vir. Até recentemente, eu ainda não adquiri, o Power Range também apareceu, até numa cor branca, num pack de 5, também chamado Actions, ele poderia, com certeza, fazer parte desse quadro aí de miniaturas que fazem parte, que poderiam vir na mainline. Muitas outras miniaturas, elas não viriam porque elas foram descontinuadas, algumas delas não aparecem mais. Temos ali o Flected Furry, o Flected Furry já faz muito tempo que não aparece, ele teria que fazer bastante trocas aqui dessa parte dele, teria que ter feito um reboot muito grande para ele vir. Outro que também está desaparecido, o Piledrive, o Piledrive também está desaparecido há bastante tempo, poderia também vir, ele está todo adaptado, talvez fazer algum reboot nele, que ele tem uma parte aqui que é de metal também e tal, então poderia ter se trocado. Ele está com as rodas que eu falei para vocês, a parte aqui é de metal, esta parte aqui é de plástico, só que essa parte também é de acrílico. Olha, ele estaria meio que adaptado para vir até também na mainline. Para quem não sabe, ele é baseado no Camaro, no Camaro, está aqui à frente do Camaro, só que foi fortemente customizado. Então, são modelos que poderiam estar aparecendo. Eu também não coloquei aqui, o Spectite, o Spectite já foi feito reboot, já faz um tempinho que não aparece, mas apareceu algum tempo atrás, também poderia vir. Mas esses modelos que eu apresentei para vocês aqui, são assim bem recentes, aparecendo recentemente na mainline e poderia muito bem compor este time de miniaturas da mainline com as skins do filme dos Acelerances. Seria legal demais isso e com certeza ia ter muita gente que iria conseguir aí sanar um desejo antigo de ter os modelos dos Acelerances com a skin do filme. Diga lá, vai ou não vai trazer essas miniaturas para a sua coleção se aparecer com a skin do filme da Acelerances? Mesmo que você não coleciona Acelerances, você vai trazer esses modelos para a sua coleção? Põe aí nos comentários, deixa aí nos comentários. Você que assistiu o vídeo até aqui e ainda não está inscrito, porque se inscreve no canal, porque aqui é Hot Wheels todo dia. Você que já me acompanha, aquele like, compartilhe, se puder ser membro, a gente tem todo um conteúdo especial para os membros do canal. Possivelmente, esse pessoal já deve ter visto esse vídeo aqui que eu vou botar lá para o pessoal mesmo do canal assistir antecipadamente. Então, se inscreva no canal, vou deixar mais um videozinho para você assistir aqui e vou deixar também a playlist que é sempre falado sobre os assuntos de acelerência. Valeu, gente! Até a próxima! Tchau, 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 tchau!